Na última semana do inverno, o Brasil teve alerta de calor com temperaturas acima dos 40 graus. Uma massa de ar extremamente quente cobriu o país. A CIS promove primeiro o simpósio de tecnologia. Município quer impulsionar o desenvolvimento do setor na região do Vale do Paranapanema. Iniciativas que já estão no mercado, já estão trabalhando a todo vapor. Justiça Eleitoral abre inscrições para interessados em atuar como voluntário nas eleições de 2024. Então já estão abertos nesse momento as inscrições e os eleitores podem se inscrever através do site do TRE São Paulo. E parlamentares marcam presença no lançamento da FICAR 2024. Evento terá cinco dias de festa. O Comércio de Assis deve ter as vendas impulsionadas. Fazer uma festa dessa, de entrada franca, para uma comunidade que tem 100 mil habitantes e que tem uma região muito grande também, eu acredito que essa união de esforços é que faz com que a feira cresça cada dia mais. Começa agora o resumo da semana. Obrigada pela sua audiência. É impossível começar esta edição sem falar da onda de calor que tem afetado o Brasil nos últimos dias. As temperaturas passaram dos 40 graus em 15 estados. Em Assis, muita gente teve que se virar para encarar esse calorão. Tá calor aí? Muito quente aqui na cidade de Assis, muito calor. Em pleno inverno de 2023, as temperaturas não param de subir. Cada um se vira como pode para tentar buscar uma forma de fugir desse calorão. Tô sem calça comprida, só de bermuda, me hidratando bastante e no ar-condicionado, né? Porque tá bem difícil de suportar. De acordo com o IMET, Instituto de Meteorologia, a previsão é de que a temperatura em Assis chegue na casa dos 41 graus. Quem trabalha na rua sente na pele essa situação. Como é que é aí no dia a dia para aguentar esse solzão na moto? Ah, tem que proteger muito, né? Muito quente, né? E toda vez que tá calor, que tá quente assim? Aí eu ponho os protetores para não se queimar. A causa para esse calor é a presença de uma grande massa de ar seco, que cobre boa parte do Brasil. Tudo isso por conta de um fenômeno conhecido como El Ninho, um aquecimento de uma grande área de águas do Oceano Pacífico. Em razão deste ano ser um ano regido pela ocorrência de um El Ninho, e ainda sobre a formação de um super El Ninho, que acaba interferindo também nas temperaturas, deixando-as ainda acima da média, eventos como esse, ou seja, ondas de calor intensas como essas que nós estamos vivendo, com toda certeza se farão presentes no transcurso da primavera, como também aí no transcurso do verão. Por isso, o jeito é procurar uma forma de se refrescar para fugir desse calor. Uns tomam água gelada, outro sorvete. Eu vou finalizar essa reportagem aqui com um caldo de cana maravilhoso, geladinho, da dona Maria Garapeira. Maria Garapeira. É. Esse calor não tem coisa melhor. Pois é, mas tem pouca gente na rua, né? Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Com o objetivo de promover a tecnologia e apresentar o potencial de Assis e região, a Associação Comercial e Industrial de Assis realizou um simpósio que reuniu autoridades e representantes de importantes setores. O primeiro simpósio de inovação e tecnologia reuniu centenas de pessoas de vários setores. O objetivo é que Assis seja contemplada com o Centro de Tecnologia. Por meio de projeto, o vereador Alexandre Cachorrão potencializa investimentos ao setor. É um projeto de lei que nós criamos com o apoio do SEBRAE, onde nós buscamos vários municípios que estão apresentando esse projeto de lei, criando na cidade um fomento, um incentivo e a política municipal de tecnologia, de expansão tecnológica, de parques tecnológicos. Estive conversando também com o secretário estadual de tecnologia e inovação, o senhor Varano, no qual eu tive a oportunidade de apresentar o projeto para ele. Ele ficou muito satisfeito também com o que nós apresentamos. Ele falou, Assis, a Câmara Municipal está no caminho certo. De acordo com o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, o governo está aberto para analisar propostas. Essas iniciativas são bem-vindas, porque só com inovação nós conseguimos transferir todo o conhecimento produzido para a sociedade. Isso é fundamental. É estimular, mostrar a importância da inovação e procurar articular os diversos agentes, no caso, o poder público local, as universidades instaladas na região, os empresários da região, para a criação desse centro de inovação. Segundo o prefeito de Tarumã, é uma oportunidade para apresentar o potencial da região de Assis no âmbito da tecnologia. O secretário poder constatar em loco tudo que temos de iniciativas, a força que tem a nossa região, e a partir daí sim, esse evento, o final dele, será apresentar ao secretário, ao governador do Estado, uma proposta de como nós podemos articular, com o apoio do Estado, um centro de inovação para desenvolver e verticalizar a nossa região. Para o consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema, importantes projetos já estão em andamento, mas precisam ser mais difundidos. Iniciativas em Assis e região que são desconhecidas por muitas pessoas, né? E iniciativas que já estão no mercado, já estão trabalhando a todo vapor, elas precisam ser reconhecidas, incentivadas, e nós precisamos incentivar as novas iniciativas também. O professor de tecnologia analisa com entusiasmo o simpósio, como uma demonstração de domínio em relação à instância tecnológica e a capacidade de criação de Assis e região. Eu vejo que esse simpósio está mostrando a força que a nossa cidade e a região do Vale do Paranema tem. Então, eu vejo com muitos bons olhos a vinda de um centro de inovação, além também de um espaço onde as pessoas estão podendo discutir a inovação, a tecnologia e fazer conexões. Então, esse evento é um evento fantástico e eu espero que seja o primeiro de muitos que aconteça em nossa região para mostrar a força que o Vale do Paranema tem. O Museu da Agricultura foi inaugurado dentro do Parque Buracão pelas Secretarias de Cultura e Meio Ambiente. O espaço foi dedicado para resgatar histórias de agricultores da região e fomentar o turismo no município. Diversos vereadores prestigiaram o evento, que teve o apoio da Câmara Municipal. A música caipira abriu a festa. O local que era a sede da Secretaria de Meio Ambiente agora abriga o Museu da Agricultura, um espaço com exposição fotográfica e objetos que contam a história da agricultura regional. Um dia memorável para a agricultura da nossa região, que traz aqui tudo aquilo que o agricultor tem de bom, a história de um povo que trabalhou, que cultivou a terra, seja através da pecuária, da lavoura. Então hoje aqui é um dia muito importante. A ideia do museu, além de relembrar histórias importantes, é de também estimular o turismo cultural na cidade. Já estamos com a agenda apertadíssima para conter as visitações aqui. Isso é muito bom. Isso significa que a agricultura tem uma história na vida de todas as pessoas, na vida de todo o Vale Paranapanema. Eu quero agradecer, em nome do Rogério, todo o apoio da Câmara dos Vereadores, a todos os vereadores que aprovaram o projeto. Agradecer a todos os secretários, funcionários de todas as secretarias que estiveram aqui. E parabenizo você pelo esforço. Você tem esse sangue rural, tem esse sangue cultural, estudou para isso. Então a gente fica muito feliz. A gente fala que a raiz da planta é a parte mais importante dela. Sem a raiz, se a gente valorizar a nossa raiz, a gente não tem uma sociedade. É uma sociedade viva, uma sociedade firme. Essa sociedade se seca, se perde. Então a gente precisa sempre preservar a história da agricultura, que faz parte da história dos nossos avós, dos nossos pais. E a nossa história, que a gente come, a gente se alimenta, o alimento que está na nossa mesa é fruto do trabalho do agricultor. O trabalho faz parte do acervo municipal e também da colaboração de historiadores do município. O museu homenageia o médico e agricultor Miguel Leuze. Miguel Leuze foi um médico, tinha fazenda aqui, foi político aqui em Cardoso de Almeida. Foi um grande incentivador, foi um grande produtor de algodão na época. E ele é um grande incentivador da cultura raiz, da cultura sertaneja. E com certeza esse museu aqui vai atrair muitas pessoas, que vai conhecer os equipamentos, coisas antigas aí que não podem ficar no esquecimento. Então esse museu está marcando a história da nossa cidade. Assista de parabéns e é um projeto para toda a população. Com certeza virão muitas pessoas dos lugares prestigiar esse museu em nossa cidade. O primeiro turno das eleições de 2024 acontecerá no dia 6 de outubro. A Justiça Eleitoral já abriu as inscrições para aqueles que desejam atuar voluntariamente. Nas últimas eleições, a CIS trabalhou com mais de 1.200 voluntários. A responsabilidade traz também benefícios. Veja na reportagem. No dia 6 de outubro do próximo ano, acontece as eleições 2024. Momento em que os eleitores vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. E já estão abertas inscrições para voluntários que queiram trabalhar nas eleições municipais. Então já estão abertas nesse momento as inscrições e os eleitores podem se inscrever através do site do TRE São Paulo, através do aplicativo e-título, pode vir pessoalmente ou pelo WhatsApp do cartório que é 3324-5873. O serviço é voluntário e possui restrições. Quem já atua na Justiça Eleitoral como funcionário, por exemplo, não pode atuar no dia da eleição como voluntário. Não podem os menores de 18, as pessoas que são as candidatas e candidatos, os membros de partidos políticos, as pessoas em cargo de comissão com poder executivo. Também não podem os policiais, os agentes de escolta, essas pessoas que têm aí um sistema de plantão e que são da segurança pública, eles também não podem. Quem atua como voluntário tem alguns benefícios. O eleitor que participa, ele tem dois dias de folga para cada dia trabalhado. Então, no dia da eleição ele receberá dois dias de folga. Se ele fizer o treinamento e em alguns cargos o treinamento é indispensável, precisa ser feito, ele também receberá mais dois dias de folga. Além disso, o trabalho como mesário, ele serve como dispensa em alguns, dispensa não, isenção em alguns concursos públicos. Então, desde que esteja previsto no edital, ele tem aí o direito de isenção ou o direito de desempate, a depender do que estará lá no edital. O cartório de Assis, nas eleições 2020, contou com mais de 1.200 voluntários. O cartório da 15ª, ele é representante de Assis e Exaporã. Aí nós temos aqui também, junto conosco, o cartório da 290, né? Somos duas zonas juntas, duas zonas eleitorais juntas. E o cartório da 290 representa Florínia, Maracaí, Pedrinhas, Cruzália e Tarumã. Se o eleitor não for chamado em julho, quando nós fazemos as convocações, ele ainda pode ser convocado depois disso, para uma eventual vaga que surgir. 31ª sessão ordinária com quatro projetos apresentados. Hora do resumo da semana com a presidente da casa, Viviane Delmasa. Na 31ª sessão ordinária, que aconteceu no dia 18 de setembro de 2023, nós tivemos alguns projetos apreciados pela casa, que foram o projeto de lei número 186, barra de 2023, do Poder Executivo, que solicita abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 600 mil para a Fundação Educacional do município de Assis, FEMA. O projeto de lei número 150, barra de 2023, do vereador Alexandre Cachorrão, que dispõe sobre o Programa de Inovação Inova-Sis e sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica para Parque Tecnológico e Centro de Inovação, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à extensão tecnológica em ambiente produtivo do município. Tivemos também o projeto de lei número 178, barra de 2023, também do Executivo, que solicita abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 169 mil para a Secretaria Municipal da Educação. E, finalmente, nós tivemos o projeto de lei número 182, barra de 2023, do Poder Executivo, que solicita abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 124 mil e sete reais e 38 centavos para a Secretaria Municipal da Saúde. Além dos projetos aqui mencionados, nós tivemos as moções, indicações e requerimentos apreciados por essa casa. O Tribunal do Trabalho realizou o lançamento oficial da primeira corrida jurídica de Assis. O evento será realizado no mês de outubro por uma causa nobre e as inscrições para participar já estão abertas. Na sede da Justiça do Trabalho, um coquetel deu lançamento ao evento que será realizado no mês de outubro. O juiz titular da segunda vara de Assis foi quem conduziu a cerimônia e comentou sobre a ideia da corrida. A ideia é fazer uma integração maior da segunda vara de Assis com a sociedade, com a OAB, e também auxiliar uma ex-estagiária nossa, a Nayara, que tem um problema de saúde relevante, ela precisa de uma cadeira de rodas motorizada para se deslocar, uma cadeira que tem um custo bem elevado, mas a gente acredita que com os valores arrecadados com o evento vai ser possível auxiliar a Nayara, de um lado, e de outro lado realizar então essa integração com a OAB e com a sociedade assisense. O trabalho infantil também é pauta dessa corrida, que serve como campanha. O juiz e coordenador do Juizado da Infância e Adolescência de Presidente Prudente destaca que o tema precisa ser debatido. O trabalho infantil se caracteriza em toda atividade, seja ela remunerada ou não, que coloca a criança em situação de trabalho antes da idade mínima. E nós precisamos erradicar essa chaga social da nossa sociedade. Daí a importância de trazer o tema para o debate, porque o trabalho infantil é complexo, é um fenômeno muito complexo, porque ele envolve questões sociais, culturais, econômicas, né? E por isso ele é naturalizado e até romantizado, de certa forma, em alguns setores da sociedade. A Câmara Municipal, representada pela Presidente Viviane Del Massa, também apoia a organização do evento, que tem de tudo para ser um grande sucesso. Quando tiver trabalho, se tiver um trabalho como esse, nós estaremos apoiando, porque a corrida você vai estar dando a importância da questão da saúde, do bem-estar, do entretenimento, porque a saúde mental também, né? E juntar nessa questão solidária de estar conseguindo uma cadeira para a Nayara, que esteve conosco no Dia das Mulheres na Câmara Municipal, não tem palavras para mensurar o tamanho desse trabalho. As inscrições da corrida, que será no dia 15 de outubro em Assis, podem ser feitas através do site tvcomrunning.com.br. Bem-vindo, Matheus Dorácio. Vamos às notícias do esporte. Pode seguir. Obrigado, Ana Lí. Olha só. Como a gente mostrou já aqui na TV, né? A Copa Assis de Futsal Infantil está rolando lá no Gema. Esta semana nós fomos conferir de perto o talento dessa garotada que adora jogar bola. Mais uma fase da competição rolando, as melhores equipes estão se classificando e o futebol em Assis está cada vez mais promissor. Vamos ver. Os craques estão em quadra. Ou melhor, os mini-craques, digamos assim. A Copa Assis de Futsal Infantil está a todo vapor no ginásio municipal. E para essa galerinha chegar até aqui, é uma realização. Muito legal, porque é difícil ir para a Copa Assis. Atletas de escolinhas da cidade já estão disputando a reta final dessa competição. E entre eles, tem novatos e veteranos na área, todos guiados por um professor. Faz muito tempo que eu desfruto a Copa Assis. Trazendo os meninos de novo, apesar da minha equipe jogar futebol de campo, mas nós estamos aqui para divertir, para interagir com as crianças e colocar desatividade. Em uma semifinal disputada, teve Assis Tênis Clube contra o Moleque Travesso. Cada um com sua personalidade e até apelido, viu? Por que Douglas Pitbull? Não sei. É porque você morde muito. Você pega a bola muito rápido. Por isso que você é um homem de Pitbull. Ele é ágil, então? É, isso mesmo. E pensa que tem técnico só dentro de quadra? Se enganou. A família não fica de fora dessa festa. O incentivo sempre é bem-vindo. Não está correndo. Eu estou tendo que berrar aqui com ele. Dentro de casa, você que é o treinador dele. Sim, sim. Estou tentando aqui. Estou até sem voz, mas está difícil. E para o papai ficar ainda mais ansioso, a vaga para essa semifinal foi decidida nos pênaltis. E a vitória ficou para o Assis Tênis Clube. Oi, Jair Ciri. E aí? Eu vi que você se entrega muito aqui para ter esse resultado que teve agora. É, faz 30 anos que eu estou nessa lida aqui. E é uma satisfação ver as crianças tudo contentes. É lógico que a gente, de um lado, fica triste, porque as outras crianças ficam chorando. Mas o futebol tem que aprender desde cedo e que é assim, nem sempre todos vão ganhar, né? Pois é. Em uma competição tão importante para esses meninos, o que vale acima de tudo é a participação. Que demais, Matheus. Talento sobra, né? É isso mesmo. Quem sabe não saem daí os futuros nomes do futebol brasileiro daqui a uns anos, né? Sucesso para toda essa garotada. E agora a gente segue falando de esporte, mas mudando aí de modalidade. Vamos para a natação. A equipe de Assis brilhou na sétima etapa da Liga Paulista de Natação. 30 atletas de Assis pularam na piscina com nadadores aí de outras cidades, como Paraguaçu Paulista, Birigui, Catanduva, Tupan, Linz e muito mais. E teve medalha também, olha só. Categoria Mirim, Pré-Mirim, Infantil, Juvenil, Sênior, Absoluto. E como nós já mostramos, né? Esse pessoal treina todos os dias lá no Assis Tênis Clube. E quase todo final de semana aí traz resultados para a cidade. Nas mais diversas competições pelo estado de São Paulo. Então fica aí os nossos parabéns para essa galera que está sempre competindo. Opa, parabéns. Olha só, vamos mudar totalmente de assunto, Matheus. Vamos falar de festa? Porque dois meses depois da FICAR, já temos os artistas que se apresentarão no ano que vem. Com certeza. Olha só, a TV Câmara marcou presença no lançamento da FICAR 2024. Os organizadores já anunciaram aí os grandes nomes, né? Da música de forma antecipada, justamente para as pessoas se organizarem. A festa segue com portões abertos e mais um ano aí, né? Serão cinco dias de muita música boa. Vamos ver. Olha aí, com uma festa especial como essa, a gente já começa a entrar no clima aí da FICAR 2024. Mas o Rogério já está há muito tempo nesse clima. Desde que acabou a FICAR 2023, ele está correndo com a comissão organizadora do evento, já pensando no próximo ano, né, Rogério? Seja bem-vindo. A gente realmente precisa trabalhar bastante para poder fazer a FICAR acontecer, né? É um dos maiores eventos da nossa região. Talvez hoje um dos maiores eventos do nosso estado de São Paulo. E realmente um evento desse de entrada franca, ele merece todo o trabalho antecipado para que a gente possa fazer a nossa programação, contratar shows, fazer venda, comercialização. Afinal de contas, mais de 70% da feira, ela vem da parte privada. A gente precisa dessa parte privada, apesar de ter a Prefeitura Municipal junto, apesar de ter a Câmara de Vereadores apoiando o evento. Mas isso não é suficiente, porque o evento é muito grande. Então a gente trabalha com muita antecedência para que a gente possa programar e entregar um evento de qualidade para a nossa comunidade. 2023 foi um sucesso enorme. Ah, eu acho que a FICAR vem num crescente de 6, 7 anos para cá. Ano a ano, a gente vem buscando melhorias, a gente vem fazendo um trabalho forte de deixar a feira cada dia mais bonita. Eu acho que a gente vem tratando a FICAR como se fosse a nossa casa. Nada melhor do que a gente ter um lugar aconchegante para a gente poder receber a nossa comunidade de Aziz e toda a região. Com quem a gente fala agora? Com o Anderson Aiz, o presidente da Associação Assisense de Rodeio. Como é que está a expectativa? Já começou, né? Exatamente, boa noite a todos. Mais uma vez aqui, falando de FICAR, né? Você vê que o salão já está quase cheio. É sempre uma data muito marcante para a gente, o lançamento da feira. Aí as pessoas perguntam, nossa, por que tanta antecedência, né? Facilidade no trabalho, facilidade na execução, né? Nós que temos nossas tarefas diárias e ter que compartilhar o nosso tempo com um grande evento como é a FICAR e dar a atenção que ela merece, precisa de tempo. Então esses 10 meses servem para isso. As pessoas que compram seus camarotes, patrocinadores, tem ali um prazo de pagamento. E é muito legal ver tudo isso. As pessoas comprando a ideia, comprando o projeto, acreditando na Associação Assisense. É uma estrutura que vai ser montada esse ano, assim, que vai realmente surpreender a todos. Você comentou com a gente, Anderson, que assim que termina uma festa, a outra já está praticamente já organizada. Quantas pessoas passaram esse ano na FICAR? Olha, foi uma conta, assim, que nos assustou, né? A gente considera sábado e domingo durante o dia também, mas em torno de 150 mil pessoas passaram a nossa feira no ano de 2023. O que nos dá uma segurança de dizer que nós estamos no caminho certo. Uma feira que, mínimos incidentes, nenhum praticamente, vamos dizer, pela quantidade de pessoas, né? Com o efetivo da polícia, muita segurança, uma estrutura bem montada, qualidade em tudo que a gente tenta fazer, dar o melhor, né? Porque é o que as pessoas merecem, né? Um evento como a FICAR merece tudo isso. Olha só, a gente está aqui no lançamento, nessa festa de lançamento. O que vocês analisaram na festa desse ano, que vai melhorar, enfim, que vai trazer um pouquinho de novidade? Já dá para liberar alguma coisa? Sim, sempre dá. A gente sempre está preocupado, como eu disse, com a segurança, com o conforto das pessoas dentro do nosso parque. Nosso parque é um parque muito antigo, mas que aos poucos ele vem sendo revitalizado. Afinal, ficaram 12 anos parados, né? Em 2014 nós resgatamos a feira. Então, eu acho que o nosso desafio é manter o nosso parque sempre com uma qualidade bacana, para que quando as pessoas vão lá com criança, com família, elas sejam bem atendidas, elas estejam em um local confortável e tenham a melhor experiência, né? Que é o que a gente tenta entregar para os nossos patrocinadores, para aquelas pessoas que vão lá na arena assistir o rodeio lá, ter a melhor experiência. Algumas falhas que nós cometemos, que a gente avalia sempre as falhas, como um ponto positivo, né? Para melhorar na próxima. Então, são detalhes que a gente fica agora pensando o que fazer, mas a FICAR já está praticamente formatada e devagarzinho nós vamos divulgando algumas novidades. E a gente fica por aqui, né, Annalie? Mas sempre trabalhando com muita responsabilidade e comprometimento para você. Muito obrigada por escolherem o Jornal Pessoa da Semana. Nossa missão por aqui é informar você. Fiquem bem e tenham bons pensamentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.